Cozinha do Abraço, a força que nutre, revoluciona, regenera e pacifica. Mesa São Paulo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Bem-vindo ao Mesa ao Vivo 2022. É um prazer receber vocês aqui com um tema tão gostoso, que é o afeto, o abraço, o amor, principalmente o abraço. Cozinha do Abraço. E para a gente que voltou da pandemia, não é, Márcio? Que tivemos que nos recriar durante a pandemia, a sobrevivência. Isso aqui é uma grata... Não é surpresa, mas é um recomeço para todo mundo. É uma oportunidade de a gente recomeçar. Então, eu queria agradecer vocês, primeiramente, porque esse evento é feito para vocês e por vocês. a gastronomia nacional está crescendo muito. Lá fora, a gente é muito reconhecido. Nossos chefes lá fora são exaltados. E a gente precisa também exaltar os nossos produtos. E a gente conta com vocês. Porque se vocês estão aqui, vocês gostam da gastronomia, do nosso produto, e a gente tem que levar à frente. Bom, eu preciso agradecer algumas pessoas, porque, sem elas, a gente não estaria aqui. Primeiro, o Memorial da América Latina, que sempre abre as portas para a gente, que sempre nos acolhe. Sem eles, a gente não conseguiria fazer um evento tão grande que ainda não está na sua capacidade total. Espero que, ano que vem, a gente consiga chegar a 100%. Mas é grande, demanda muito trabalho, muito planejamento. Tudo que a gente faz aqui é com muito carinho, com muito amor. Tenho muita dificuldade no meio do caminho, mas, enfim. E o Memorial é uma dessas pessoas que está sempre nos apoiando. No outro é o Azeite La Fávula, que é esse azeite aqui fantástico. Os insumos são cedidos pela marca Carrefour, marca exclusiva Carrefour. e um outro que é um patrocinador. Na verdade, não é nem patrocinador, é um grande amigo e parceiro da gente, já teve em várias edições do Mês ao Vivo, em vários estados, que é a flor de sal, sim, sal. Então, assim, sem eles, a gente não é nada. Aqui, ao meu lado, hoje, gente, vou falar. Durante a pandemia, eu recebi um dia falando assim, a gente vai mandar um delivery para vocês, para vocês experimentarem. A pasta xiroma. Eu falei, ah, legal, não conheço. Gente, eu fiquei de queixo caído, que é maravilhoso. O Márcio... E aí o Márcio está me contando que ele não é chefe de cozinha, depois você vai contar tudo isso, mas que, no meio da pandemia, ele decidiu fazer pastas, massas. E a casa dele hoje é um sucesso, a casa dos três, do Joy, da Bia e do Márcio. É um sucesso, porque toda vez que eu passo ali na Vila Madalena, falo, ah, vou parar. É lotado. Que ótimo, não é? Vamos falar parabéns. E é realmente muito, muito bom. Quem tiver oportunidade, por favor, faça uma visita para eles. Bia, e aí? O que vocês vão fazer hoje aqui para a gente? Bom, a gente vai fazer uma pasta chamada stratinati. É uma pasta típica de pulha, no sul da Itália. Tradicionalmente, as pastas do sul da Itália, elas usam sêmola e água. Algumas levam sal, outras não. E essa é uma pasta que é uma das pastas que mais vendem hoje no restaurante. Então, a gente decidiu trazer para vocês. São oito tipos, Márcio, é isso que vocês... São oito tipos no cardápio de vocês, de massa, ou tem mais? A gente muda sempre, então... Tem vezes que tem oito, tem vezes que tem sete, nove. Tem aquela coisa do produto sazonal e tudo mais. Sim. Bom, não vou nem perguntar se vocês exaltam os pequenos produtores, né? Com certeza. Está na veia da gente, né? Então... Inclusive, tem um grande parceiro aqui, nosso... Quem é? Está aí assistindo a aula. Francisco da Brívida. Ah, é? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom, eu também sou testemunha, porque é fantástico. Bom, gente, eu vou deixar vocês com essas fedas aqui. Acho que vocês vão aprender muito. E eu volto no final para degustar com vocês. Porque eu não sou boba, né? Bom, é com vocês, tá bom? Obrigada. Bem-vindos. Obrigada. Obrigada. Oi, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Eu queria começar falando um pouquinho sobre o restaurante, né? Para quem ainda não conhece. Nós somos do Chihoma. O Chihoma é um restaurante que fica na Vila Madalena, muito próximo ao Beco do Batman. E a gente é especializado em massa fresca. Aqui do meu lado está o Chihoma, o Márcio. O Márcio pode se apresentar, mas eu queria falar brevemente do que é o Márcio para mim, para o restaurante. O Márcio, ele é o dono do Chihoma. E, para mim, um dos maiores pastaios do Brasil e, quiçá, do mundo. O Márcio, ele sabe muito. E ele é o dono do Chihoma. E é quem criou todo o programa de pastas que a gente tem lá hoje. E ele pode se aprofundar mais um pouquinho sobre o passado dele, como ele começou a cozinhar. Não, vou ser... Obrigado, Bia. Não, vai ser muito breve, assim. Eu só comecei, eu fui... Fiz administração, trabalhei no mercado financeiro. E aí, meio que não estava gostando e resolvi buscar o que eu gosto de fazer. Nesse período, eu me mudei para o Canadá e aí fui trabalhar em restaurante. Me encantei por massa e, desde o meu primeiro emprego em restaurante, eu decidi focar nisso. Então, desde lá, eu venho me especializando em massa e com... Tinha um plano já de abrir um partifício, um restaurante. E aí, na pandemia, estava com esse plano em movimento e veio a pandemia. Comecei a fazer massa em casa. Foi muito bom, até, devido às condições. E aí, no final, fiquei um ano em casa fazendo. E, no final, me juntei com a B e com o Joy. E aí, depois disso, que a gente conseguiu decolar, mudamos para outro lugar e montamos o restaurante juntos. E hoje a gente está curtindo, né? Muito trabalho, mas tem gostado muito do que a gente está conseguindo fazer e das pessoas que estão nos prestigiando lá. Teve sido um prazer. E... É isso, a Bia vai se apresentar, né? Mas a Bia é a chefe de cozinha lá. E... Além de outras coisas, ela também toca sozinha o programa de confeitaria. Os doces são... Acho que os meus melhores, assim, que eu já provei e gosto muito. E... E é isso, acho que a Bia pode se apresentar melhor. Bom, eu sou uma ex-publicitária, que sempre teve o sonho de cozinhar. E... Em 2016, eu fui demitida da empresa onde eu trabalhava, trabalhava com marketing. E eu acho que foi o pontapé que a vida me deu, assim, para ir atrás de uma coisa que eu sempre quis fazer. Comecei a cozinhar. Eu passei quatro anos trabalhando em Nova York. E um ano, antes do Xiroma, eu trabalhei aqui no clandestino, com a Bel Coelho. E... E... Depois, minha outra experiência aqui no Brasil foi, durante a pandemia, com o Joey, que é meu marido. Fazendo pães de fermentação natural e outras coisinhas mais. E depois o Xiroma apareceu na nossa vida. A gente veio para São Paulo. E, enfim, estamos aí chefiando a cozinha desse restaurante que a gente ama tanto. E é isso. Queria falar um pouquinho sobre o prato que a gente vai fazer hoje. Então, como eu disse, é uma pasta típica da pulha, que fica no sul da Itália, bem no salto da bota. É uma pasta que leva somente na massa sêmola e água. As influências desse prato, que está no nome da aula, a gente colocou como Itália e Japão. Itália, claro, pela pasta em si. E também... Porque grande parte da filosofia da gastronomia da comida italiana é utilizar o que você tem ao seu redor, disponível. No seu entorno, nas épocas do ano. E essa pasta entrou no nosso cardápio por isso. A gente estava no outono, que era a época de portini. Portini é um cogumelo muito comum na Itália e que, por incrível que pareça, é muito abundante aqui no sul do Brasil também. Então, maio, junho e comecinho de julho, a gente trabalhava com portini fresco no restaurante. E também é a época de pinhão, então a gente servia no restaurante o stratinati com portini e pinhão cozido. E Japão, porque vocês vão ver durante o preparo, a gente tem algumas técnicas, uma delas é componentes do dashi, que é um caldo base na culinária japonesa. Os ingredientes que vão, a gente usa kombu aqui, que é uma alga seca. A gente usa o shiitake seco também e o eringue, que é um cogumelo que hoje a gente encontra no Brasil com muita abundância, mas é um cogumelo japonês. E é isso, eu acho que a gente pode começar com os pré-preparos, então. A gente vai mostrar alguns pré-preparos que a gente faz antes de começar a receita e mais para o final da aula a gente começa a fazer a massa em si. Então agora o Márcio vai mostrar para vocês como que a gente faz a pasta. Vamos lá, então. Como a Bia falou, a pasta é muito simples, é por isso que eu gosto muito das massas do Sul. Aqui está no máximo? Tá. Ela é sêmola, grano duro. Sêmola de grano duro a gente importa... A gente importa da Itália, da Molino Pazzini, nesse caso. É uma das poucas coisas que a gente importa lá no restaurante. A gente importa farinha, tomate pelate e... Pecorino romano. Pecorino romano. Coisas que a gente ainda não encontrou aqui. Ou da forma que a gente esperava, ou da quantidade que a gente precisava. Mas são produtos ótimos e... Acredito que logo a gente vai ter aqui para poder usar tudo brasileiro. A sêmola e a água. Então no caso a gente usa uma proporção de 1 kg de sêmola, 450 gramas de água. 45% de hidratação. A gente gosta de... Já está medido aqui, eu tenho a água aqui e a sêmola aqui. E aí eu vou misturar aqui. Você pode misturar de qualquer jeito. Pode ser na... Como fazem um vulcão aqui na mesa. Pode ser num bowl. Não faz muita diferença. Eu gosto de fazer num bowl porque ele fica mais... Faz menos bagunça, né? Então você vai jogando ela aos poucos e vai misturando, tá? Consegue pegar aqui? A água. A gente aqueceu ela. É só para ela ficar assim, morna para quente. Não precisa estar fervendo. A gente não quer cozinhar a massa aqui. A única ideia é facilitar. Ela facilita a gente a trabalhar ela. Começar o trabalho. Até porque quando ela entra em contato com a farinha, ela já vai perder bastante temperatura. Aí você joga. Pode misturar. Vigurosamente aqui. Vai começar a aparecer uma farofa, né? Aí depois que ela já incorporou, a gente vai trabalhar com a mão. Consegue pegar? Então aqui é só começar a juntar mais ela. Juntar os pedaços. E aí, assim, a água também vai depender do ambiente que você está, do clima, né? Aqui, não sei se tem ar. Às vezes tem ar condicionado e o ambiente fica mais seco. Você vai precisar um pouco mais de água. Aí a questão é você sentindo na mão. Pratica em casa, sente e ajusta para onde você está, né? Aqui eu já juntei ela. Já a umidade está boa. Aí eu vou começar a trabalhar aqui no inox. E o que a gente vai fazer agora é esse movimento de apertar e rasgar ela. E aí a gente vai girando ela. Tanto faz a ordem que você gira. O importante é você começar a trabalhar o glúten. E o glúten, ele começa a desenvolver quando você junta com a água e por pressão mecânica, física, começa a trabalhar a massa. Então você vai girando, vai apertando. Não é importante, mas é mais fácil você usar essa parte aqui, ela é um pouco dura. E aí você consegue amassar melhor a massa, né? Pessoal, dúvidas, por favor. Só levantem a mão e a gente vai conversando durante a aula, né? Aí a gente vai trabalhar ela por dois minutos e depois a gente vai descansar ela e trabalhar de novo, tá? Enquanto isso, né? A gente usa a sêmula. Não sei se muita gente sabe aqui. A sêmula, ela é um tipo de trigo diferente do que a gente está acostumado a ter contato, que é a farinha branca, né? O trigo, a estivum. E ela tem, não é prioridades, tem, como fala? Propriedades. Propriedades diferentes, né? Ela tem, normalmente, maior teor de proteína do que a farinha brasileira, com certeza, mais do que a farinha de uso comum. Mas o trigo dela é um trigo, ele é composto diferente, o tipo de trigo é diferente. O que acontece é, além de ele dar mais mordida, assim, mais textura para a massa, ele também, ele tem mais plasticidade, que é, assim, a habilidade da massa de formar o formato que você deseja ficar e manter esse formato. Então, por isso que você vê ele muito usado em essas massas de estrusadas secas, então, espaguete, né, pene, é perfeito para isso. Então, essas massas, normalmente, é semolina e água. Sêmula e água, né? Às vezes, você pode encontrar a sêmula, que a sêmula também é um nome que dão aqui para o trigo moído, pouco moído. Então, às vezes, você pode encontrar aqui a sêmula de, não de trigo durum, mas de trigo normal, né? O que é o mais usado. Então, fica esperto. Se você for fazer em casa, procura no rótulo trigo durum, tá? Quer falar um pouquinho sobre o formato, Márcio? O Stratinati, por que do nome? O Stratinati, ele é, em italiano, ele significa puxar. O que vocês vão ver, é o jeito que você faz ela, né? Você puxa ela, puxa e rasga ela. Eu aprendi, quando eu fui para a Puglia, em uma cidade perto de Letti, lá, bem embaixo, lá, bem na calcaiar da bota. E eu adoro, assim, porque você não precisa de nada, você precisa de uma faca só. Você não precisa ter nem rolo. E, além disso, vocês vão ver, ela tem uma textura que é igual a do uriquete, que é uma textura bem rugosa, e é perfeita, assim, para molhos. Ela pega o molho, você não precisa deixar aquela... aquela quantidade de molho, assim, porque o molho está todo nela, né? Aí, aqui, ó, já terminei a primeira parte. Você vê que ela começou a ficar mais lisa. A gente vai guardar ela um pouquinho, esperar dois a cinco minutos, só para... o que acontece? Quando você espera, você para, ela começa a hidratar, ela começa a separar, começa a hidratar por igual. A água vai espalhando, e aí facilita o seu trabalho. Claro, né, a gente está fazendo aqui uma massa quantidade pequena, então, nem precisaria. Mas, assim, lá, se você vai fazer a mão, lá a gente abre um quilo, dois quilos desse tipo de massa, facilita bastante. O ovo também a gente faz a mesma técnica, a gente mistura um pouco e deixa ela descansando dois a dez minutos no máximo, e aí vai facilitar você a trabalhar ela. Vou deixar aqui, assim, como... Aí você pode enrolar num papel, num plástico, ou pode deixar um bowl em cima, né? O importante é não ter muito contato com o ar para ela não ressecar, né? Alguém está com alguma dúvida desse processo? Como é que é? Quando que você utiliza? Sim, sim, a gente faz. O ovo é mais porque o ovo tem menos quantidade de água, né? Então, a gente usa normalmente 50%. Se for o ovo inteiro, você usa 50%. Então, para um quilo, 500 gramas. Se você for colocar mais gema, como a gema tem menos água, você tem que colocar um pouco mais. Aí vai depender muito da proporção. O que a gente usa lá é um quilo de farinha, aí a farinha 00, né? A farinha branca é para 400 de ovo inteiro e 150 de gemas. É a mesma história. Você tem que, né? Usar para ver. Aí, assim, se você for abrir no rolo, você vai criar ela um pouco mais úmida para ser mais fácil de abrir no rolo. Se for no cilindro, você não precisa de tanto líquido, então você pode usar um pouco menos. Aí vai do ajuste, né? O que o ovo dá, ele dá muita textura, né? Porque a clara, ela tem albumina, que é a proteína. Então, quando cozinha, ele fica mais firme e a gema tem muita gordura e dá um sabor e fica mais sedosa a massa. Então, você pode pensar em brincar mais gema ou menos gema também com essa ideia do que você quer para o prato. Se você quer um prato com mais gordura, mais sabor, você coloca mais gema. Se você quer um prato mais firme, você pode usar só o ovo inteiro. Ele vai ficar um pouco menos amarelo, no caso. Acho que é isso. O que mais? Mais alguma dúvida, pessoal, quanto à massa, nesse processo até agora? Que não, né? Vamos fingir que ficou aqui... Meia hora. Não, é... Dois minutos. Mas ela já mudou, já. Não sei se vocês conseguem ver. Ela já parece mais... Mais inteira, assim. Menos buraquinhos, né? Aí eu só vou terminar de trabalhar. Eu diria aqui mais dois minutos que você vai começar a sentir é que ela começa a ficar mais firme no toque. Porque o que acontece é que o glúten já está começando a desenvolver, né? Então, ela está mais firme e está bem... Como é que fala? Bem elástica, assim. Ela está... Ela responde ao seu... Se aperta assim, ela volta, né? E aí... Acho que muita gente comete o erro aqui que tanto com a de ovo quanto a de água é trabalhar pouco. Porque dá trabalho. É cansa, né? Você tem que trabalhar o glúten mesmo. E aí o que acontece é que a massa fica meio dura. Se você colocou a hidratação certa ela não fica elástica e fica meio dura. Aí na boca ela não tem a textura que a pasta fresca tem que ter, né? Na minha opinião. Então, você tem que achar o seu... O quanto você quer desenvolver do glúten, né? Não sei se eu estou sendo muito técnico aqui mas o glúten ele tem uma curva de desenvolvimento, né? Então, você vai trabalhando ela ele vai desenvolvendo mas chega uma hora também que ele vai perdendo estrutura. Então, o que a gente tenta trabalhar lá chegou no ponto máximo logo depois quando ele começar a cair a gente para de trabalhar ela. Você vai sentir na mão o que vai acontecer é que ela depois de ficar firme ela vai começar a ficar mais macia perder um pouco a estrutura e aí a gente para. E com essa massa a gente pode fazer quais tipos de pasta, Márcio? Essa massa, assim você pode fazer mais de 50 tipos de pasta até posso mostrar aqui para vocês algumas outras, né? Mas mesmo, por exemplo lá da da pulha mesmo você tem o oriquete você tem o o cavatelli o capunte você consegue fazer o trofe que é da de Gênova Pitch Pitch que é da da Toscana ali Loriguitas é que a gente é verdade a gente aprendeu recentemente, né? Loriguitas muito legal de fazer mesmo a colurdiones que é da Sardenha, né? Loriguitas do colurdiones ó aqui já já está bom já ela consegue ver aqui ela já está bem lisa, né? Você aperta ela não não está voltando mais ó volta um pouquinho só está macia então é o que a gente precisa para para trabalhar aqui a gente precisa que ela responda que ela rasgue e tal então essa é a textura aqui que você quer agora a gente vai deixar ela descansando por meia hora e aí a gente trouxe uma massa pronta que a gente fez antes, né? já está hidratada essa massa de sema o legal é que você não tem nenhum desperdício também como você faz tudo na mão você errou ou sobrou um pouquinho você junta e faz a bola e faz de novo só estou voltando ela aqui vamos lá uma das características acho que nossas lá do jeito que a gente trabalha a massa ela fica com bastante ar não sei se vocês estão conseguindo ver ela fica com bastante bolinhas de ar até parece massa de pão assim é o jeito que a gente trabalha a massa e como a gente trata ela e o que acaba acontecendo é que ela fica mais leve a mesma coisa com a massa de ovo eu joguei o plástico acho que o filme deixa aqui para não ressecar então a gente tem a massa aqui, né? vou cortando você vai fazer um um cordão peraí gente eu só vou botar um negócio aqui até uma dica vamos dizer assim que a gente aprendeu você pode em casa assim você tem a massa você pode usar a massa para prender a madeira no no próprio na própria mesa para não ficar aí funciona bem então vamos lá você tem o cordão aqui e é o que a gente vai fazer você vai cortar um pedaço dela e aí você vai fazer o formato então você arrasta ela e aí com o dedo você usa para suportar e esse é o extratinat está vendo aqui ela é bem rugosa aqui, né? que é o que o que o rasgar da massa faz isso aqui para qualquer molho é perfeito assim você não precisa de muita coisa para fazer o molho inclusive para emulsificar o molho que a Bia vai explicar depois ela ajuda bastante então assim pode? claro então o oriquete você fez aqui, né? fez ela aqui aí você pode com seu dedão aqui você ó e aí ela fica nesse formato que eles chamam de orelha né? orelhinha é isso nada e aí o que acontece das massas do sul assim é que é tudo feito à mão então imagina lá no restaurante a gente serve umas 20 porções por dia até mais umas 30 e aí a gente faz tudo à mão então assim é muito legal mas dá muito trabalho tem que ter muita dedicação para você fazer né? fazer mais uma aqui é prática tá gente é parece fácil não é tão fácil mas assim todo mundo consegue fazer é só treinar aí tá o oriquete vou aproveitar e mostrar algumas a gente já trouxe as massas prontas do restaurante né? não vou fazer tudo para todo mundo nem consigo é mas por exemplo né? o oriquete você faz você puxa ela aqui sobe no no dedo e tá pronto né? esse é o oriquete aí com a mesma massa você pode fazer por exemplo o capunte o capunte você faz um também peraí esse aqui é água né? é bom quem gosta de fazer sempre ter um pulverizador pulverizador de água ou para a massa se ela ficar muito seca ou para a superfície que você estiver fazendo inclusive aqui é até mais fácil no aí o capunte ele é você pega os três dedos e arrasta ela também é de arrastar né? é a mesma coisa e aí ela fica parecendo aqueles feijão né? uma casinha de feijão de ervilha e é o mesmo princípio vai ter a mesma textura lá dentro dela ela só vai vai ser mais grossinha então se eu for pensar molho para esse tipo de massa aqui talvez um molho de carne um ragu mais pesado acho que foi mais gostoso e aí você pode brincar você pode fazer uma grandona assim com duas mãos e puxar ela também é cavatele né? cavatele cavatele maloredos que mais? inhoquete tem vários nomes né? no fundo no fundo é a mesma massa você vai fazer com o dedo do mesmo jeito assim até parece a mesma coisa né? ela vai ficar assim a questão a questão é que o que você tem que se preocupar é com a a a mesma como é que fala? a mesma ela tem que ser igual a massa porque se ela ficou um lado for mais grosso um lado for mais fino na hora de cozinhar um lado vai ficar cru o outro vai passar então quando quando você faz se preocupa em manter a mesma força o mesmo arrastar porque é isso que é importante na hora que você vai comer né? mas no fundo assim a gente já fez em aula né? cada um diferente do outro você cozinhando e colocando fica gostoso você não é que você vai ficar ruim vai ficar gostoso do mesmo jeito tem uma aqui que chama trofe desculpa vou ficar voltando que é que é servida com pesto normalmente você pega um pedacinho de massa você arrasta ela na mão aqui que tá um pouquinho pequena aqui né? você vai arrastar você vai deixar ela tipo uma minhoquinha aqui e aí você vai puxar ela ah, peraí vou virar aqui que até é mais legal peraí isso aqui é uma cavarola que ela tem essa textura aqui que é muito legal pra fazer massa e aí você vai arrastar ela assim ó aí ela fica esse deu pra ver? fica esse esse curvinho aqui não precisa ter essa textura mas eu acho que fica muito bonito com essa textura também então você vai fazer uma e é muito gostoso de fazer vai fazer uma minhoquinha e vai puxar ela pro lado assim meio em diagonal e aí ela vem automático isso aqui é uma das massas assim pra mim mais incríveis assim quando você come com pesto aí você entende a diferença das massas como faz diferença na boca né? ela pequenininha assim com o pesto envolvendo é muito diferente de um linguine por exemplo assim não tem nem comparação essa aqui a gente começou a fazer no restaurante bem no comecinho é mas aí a gente não deu conta de fazer porque é em teoria cada um tem um grama então cada massa tem que ter uns 110 gramas tem que ter 110 pedaços desse por porção então a gente tava e o detalhe é que assim todas as outras pastas a gente tem todo mundo no restaurante a gente consegue fazer o trofe só o Márcio faz o Jô e agora tá aprendendo tá quase lá mas ainda não chegou também então é é bem difícil mas ela é muito especial mas é só prática gente é isso então a massa é essa tá? essa é o que a gente vai comer hoje e aí você pode fazer tem gente que seca pode secar a única questão é que vai demorar pra cozinhar vai demorar uns 20 minutos pra cozinhar a gente serve massa fresca lá no restaurante a gente faz deixa secar só um pouquinho ela vai ficar um pouco mais firme e aí a gente entra com farinha de arroz pra dar uma uma parada né e por que que a gente usa farinha de arroz e não sêmola também? você pode usar sêmola boa pergunta é eu gosto de farinha de arroz porque ela é mais fina e ela cria uma camada assim ela dá uma secada só na parte de fora e mantém a umidade dentro a sêmola ela não faz isso então a chance de você se ela não tiver exatamente no ponto certo de secagem vai acontecer que vai acabar grudando né porque a sêmola ela é mais grossa então é mais por isso mas pode usar sêmola também então maravilha é isso gente vamos pra segunda parte dos pré-preparos então pessoal agora a gente vai fazer um caldo de cogumelos é um caldo que que a gente usa pra finalizar essa pasta tá esse é um caldo que eu aprendi a fazer no Estela foi no restaurante onde eu trabalhei lá em Nova York e esse caldo era servido num prato que eram uns dumplings de ricota então uns vai uns bolinhos muitas aspas assim feitos de ricota que eram servidos meio que flutuando nesse caldo de cogumelos então aqui a gente já trouxe ele pronto claro mas eu vou falar muito rapidamente sobre como que a gente faz ele os ingredientes tá então a gente começa com um fio de azeite na panela e a gente vai refogar cebola como é pra um caldo né o corte aqui não é tão crucial tá então a gente fez aqui juliene pode ser como vocês preferirem louro pimenta do reino coentro em grãos e alho tá a gente vai refogar isso aqui só suar bem rapidamente a panela ela não tá muito quente então ainda não não começou mas a gente vai fazer um esquema bem rapidão só pra vocês entenderem qual que é o processo porque a gente não tem tanto tempo assim de aula tá então refogou isso aqui deu aquela suada bem legal na cebola a cebola murchou pode entrar com um pouquinho de sal só pra ajudar o sal ele vai sugar um pouquinho da água da cebola e isso ajuda ela a fritar e refogar aqui eu gosto de entrar com os temperos a pimenta do reino coentro e o louro nessa parte também porque isso vai saborizando um pouco o azeite tá então uma vez que isso está refogado murchinho a gente entra com os cogumelos aqui a gente está usando eringue que a gente está usando na receita mas no restaurante a gente costuma usar cogumelos Paris porque é mais barato e ele também é tão saboroso quanto quanto eringue né ele talvez não tenha uma textura tão bacana quanto eringue que é mais carnudo mas ele tem muito sabor então aqui a gente refoga os cogumelos junto com tudo e a gente deixa isso refogar por cerca de 10 minutos com a panela tampada tá então a gente põe uma tampa aqui fogo médio abaixo e a gente sempre vai dando uma olhadinha abre a panela para dar uma olhada como é que está dá aquela metidinha porque a ideia aqui desse caldo né não é pegar cor não é criar aquele fundo da panela é só refogar lentamente então panela tampada 10 minutinhos refogou por 10 minutos a gente entra com a água tá tem a receita que vai ser passada para todos vocês com as quantidades certinhas mas basicamente é um quilo de cogumelo para um litro de água né então vou fingir aqui que ficou refogando por 10 minutinhos a gente entra com a água e aí a gente vai tampar a panela eu diria você tampa 90% deixa só uma frestinha né e cozinha por no mínimo duas horas você pode cozinhar até quatro horas mas o ideal eu diria que o ponto ótimo aí é duas horas tá a gente não deixa a panela aberta porque a ideia aqui é conservar o caldo né se você deixar a panela mais aberta do que isso vai evaporar muita água e o rendimento do caldo vai ser muito menor e a gente está trabalhando com um produto que é super caro o cogumelo é um produto caro então a gente tem que ter um rendimento bem legal assim né então cozinhou por duas horas no mínimo a gente desliga o fogo e vamos entrar com os últimos dois ingredientes desse caldo então aqui shiitake seco e kombu né então kombu é essa alga que eu falei pra vocês tá ela só tá seca aqui não sei se dá pra ver direitinho tá então caldo desligado tava fervendo você desliga né e aí entra com a sua alga e o seu cogumelo é a gente não coloca isso no começo da cocção do caldo porque a ideia é fazer como se fosse um chá né no dashi que a gente faz como base no restaurante pra outras preparações outros pratos é a gente usa só o shiitake seco e o kombu pra esse prato a gente também não coloca katsubushi né que é o bonito curado e seco que tradicionalmente usa em dashi no japão pra manter o prato vegetariano mas você poderia estar usando um dashi tradicional também e a gente não quer ferver né esses ingredientes são muito delicados eles tem muito umami natural e a extração desse umami ela fica melhor e mais proveitosa do umami componente do ingrediente quando ele é feito numa infusão não numa temperatura tão alta então por isso que a gente entra com ele só no final depois de ferver o caldo e aí deixa de um dia pro outro esse caldo resfriar com o kombu e o shiitake seco e aí você coa tudo passa por um paninho um perfect pode ser até um filtro de café pra ele ficar bem limpo e tá pronto pra gente usar tá então aqui a gente trouxe o pronto já alguma dúvida pessoal sobre o caldo algum processo pode falar olha aqui a gente tinha cerca de 30 gramas de cada tá pra um litro depois eu não tenho de cabeça a receita certinha mas é basicamente isso parece pouco só que você vê o volume dele aqui né são ingredientes secos então o volume o peso é muito pequeno mas o volume é muito grande esse aqui acho que a gente pode tirar daqui já talvez a gente pode colocar aqui em cima da tábua vai derreter não vai usar né a água já ferveu quase né tá bom então enquanto a gente espera a água ferver a gente vai falar de alguns outros processos de algumas outras coisas assim certo vamos esquentando as frigideiras então elas estão aqui a gente vai falar de outras coisas que a gente usa aqui nesse prato tá e são um deles eles é um fermentado de cogumelos a gente usa as aparas dos cogumelos que a gente usa no restaurante né então ele tá aqui a ideia é usar o produto por inteiro né então a gente corta o cogumelo pro prato e ele tem um corte bem específico isso gera aparas e aí a gente pegou essas aparas e fermentou elas você pega a quantidade que você tá usando de cogumelos pesa isso e adiciona 3% do peso dos cogumelos em sal tá e aí você deixa isso vai depender do clima da temperatura do dia mas eu diria de 3 a 7 dias fermentando em temperatura ambiente fora da geladeira mesmo e o resultado disso vai ter uma parte sólida e muito líquido né ah primeiro a gente congela os cogumelos 3% 3% do peso de cogumelos que você tá usando tá a gente já testou com porto belo paris o próprio eringue e portine também tá e todos funcionam shiitake também todos funcionam muito muito bem o resultado você vai ter uma parte sólida dos cogumelos e a parte líquida aqui pra gente a gente usa a parte líquida congela os cogumelos antes porque enquanto ele vai descongelando na fermentação ele vai liberando mais água ainda e é isso que a gente quer a gente quer essa parte líquida a parte sólida você pode usar também em refogados só que ela perde bastante a textura então no shihoma a gente usa a parte líquida ela é muito interessante tem uma profundidade de sabor muito intensa e é uma bomba de umami então a gente usa ela pra finalizar o prato tá bom então agora a gente vai pra última parte da aula que é finalizar o prato pra vocês cozinhar enquanto a gente aguarda esses minutinhos finais aí só pra água ferver a gente não colocou sal aqui ainda pra ela ferver mais rápido eu vou falar pra vocês brevemente sobre a quantidade de sal da água muitas vezes a gente escuta e a gente deve salgar a água da pasta tão salgada quanto a água do mar e eu acho que isso é um grande mito que a gente precisa falar sobre isso também a água do mar ela tem mais ou menos 3,5% de sal isso significa que a cada litro de água a gente tem quase 35 gramas de sal e se vocês forem cozinhar uma pasta com essa quantidade de sal na água e provarem ela vai ficar extremamente salgada então eu gosto de trabalhar com 1,5% mas isso varia eu acho que depende muito do paladar de como vocês gostam do sal se você gosta da comida lá em cima no sal uma comida menos salgada então eu diria que qualquer coisa entre 0,5% e 2% funciona e eu acho muito importante pensar também no tipo de molho que você vai usar para a sua pasta e se nesse molho já existe sal outros componentes que tem sal aqui no nosso caso a gente está usando esse fermentado que leva bastante sal ele é bem salgado ele é quase comum na ampla um molho de peixe vegano então você tem que pensar nisso ele é finalizado com queijo também o queijo já é bem salgado então pensar nos outros componentes do prato na hora de salgar a sua água está fervendo a água? a água não está exatamente fervendo pessoal mas por causa do tempo a gente vai não estamos com balança aqui então eu vou salgar a água no olho mesmo e a gente vai provar e ver como que ela está quando vocês forem fazer sempre sempre a água fervendo isso é muito importante para a coxão correta da pasta tem as cestinhas para colocar? acho que estão aqui então a gente entra com a pasta a gente cozinha ela no restaurante hoje por cerca de sete minutos mas tudo vai depender do tempo que ela ficou secando a gente deixa ela secando lá por cerca de meia hora meia hora então é sempre bom provar e pasta fresca ela é sempre diferente então enquanto o Márcio coloca aí a pasta para cozinhar eu vou começar o molho frigideiras bem quente sempre com cogumelo eu gosto de trabalhar sempre com a frigideira pelando e no primeiro momento nada de sal ou gordura azeite ou manteiga porque cozinhando dessa forma nesse primeiro momento ele preserva cogumelo tem muita água dentro dele então cozinhando dessa forma ele preserva a suculência você está selando ele e ele vai dourar vai ficar um dourado bem bacana que você não conseguiria ter se você colocasse a gordura nessa etapa ou sal porque colocando sal ele começa a soltar água e também não é isso que a gente quer nesse momento aquele dourado bem legal que agora todo mundo fala está na moda falar a reação de Maiard que é aquele dourado da carne ou enfim aqui no caso do cogumelo você consegue ter ele bem legal fazendo dessa forma está com o timer da pasta? pode colocar para mim por favor? está uma mexidinha aqui na pasta com muita delicadeza porque a gente não quer amassar ou deformar a pasta só para garantir também que não vai grudar uma na outra ela cozinha por igual e aí como o fogo está bem alto a gente vai olhar nos cogumelos sempre olhando a gente pode até abaixar um pouquinho você abaixa esse aqui desse lado Márcio por favor? está bem alto aí aqui no meio no meio está ótimo então começa a ganhar cor não sei se dá para ver aí começou a ganhar cor a gente vai entrar agora sim com um pouco de sal gente eu chego sempre na hora exata para fazer degustação Márcio e aí como estamos? estamos indo fantástico aqui a gente entra com sal e entra também com um fio de azeite só agora né como vocês viram na etapa que ele estava começando a ganhar cor dá aquela mexidinha esse já é o recheio esse é o molho que vai acompanhar a massa isso ah tá essa massa ela tem só um molho é isso? é verdade tô olhando ali a massa ai que linda gente vocês estão acompanhando aqui os formatos que lindos então a gente vai olhando começou a ganhar cor dá aquela mexidinha e é isso aqui que a gente quer essa aqui tá perfeita não sei se dá pra ver aí pela câmera essa pinça temos outra pinça aí pra mostrar tá difícil aqui mas ó se vocês olharem aqui é essa cor que a gente quer esse douradinho dá na mão bem bonito gente pra quem ainda é em casa o Adoma ainda a gente não tem essa essa tecnologia né infelizmente de sentir o aroma mas tá uma coisa incrível aqui incrível é aqui dá pra ver bem assim a cor que a gente quer tá pegando tá um dourado bonito e isso é o que vai compor o sabor do prato é isso que a gente quer agora sim como eu falei no caldo a gente não queria cor agora a gente quer cor sabor né então a cor aqui tá bem legal e quando a gente vai fazer uma pasta que não tem sei lá por exemplo não é servida com o ragu né que o ragu foi cozido antes por várias horas mas preparado com antecedência que a gente chama de um molho fresco né que é o que a gente tá preparando aqui na hora eu gosto sempre de pensar no tempo que vai levar pra preparar o molho e o tempo de cocção da pasta né aqui no caso sete minutos se a água tivesse fervendo super não tá mas tudo bem é mais ou menos o tempo que leva pra esse cogumelo grelhar tá então é importante pensar nisso também é como ele refogou eu vou agora transferir pra duas frigideiras só pra ficar mais fácil pra gente no começo não porque você precisa de espaço na frigideira né mas agora dá pra gente transferir vou dividir aqui pra ficar a quantidade igual é o Joey trabalha gente a gente falou que ele não trabalha né Bia tá tá bom o Bia a gente fala que o Joey não trabalha ele trabalha ele trabalha mais que todo mundo ele ó ele é fera eu sou organizando tudo o Joey o prato pra gente empratar pra foto tá aqui já vocês escolheram lá em cima tá com quem meninos vocês sabem onde está o prato da foto porque gente pra quem não sabe é eu acho que a maioria acompanha a gente todas essas preparações que a gente teve em todas essas aulas a gente tem um prato eles montam a gente fotografa e isso vai sair numa matéria depois e também concorre a capa da revista então os chefes estão sempre muito que é uma coisa também de finalização opa finalização né Bia e Márcio é uma coisa muito essencial na cozinha principalmente no restaurante você servir o prato porque primeiro a gente come com os olhos eu digo que a minha revista na banca ela não vende o que tem dentro ela vende a capa você olha a capa que te faz comprar então é a mesma coisa no restaurante então legal a gente fazer uma apresentação bonita né Márcio uma apresentação bonita limpa né onde as pessoas consigam entender o que aquele prato está oferecendo pra você né sim sim a gente a gente gosta muito assim numa apresentação bem bem clean sim assim né o nosso menos é mais né Márcio menos é mais então é até porque pasta é uma coisa que você precisa comer praticamente da panela assim né a gente brinca que é serviu comeu sim e então o empratamento ele tem que ser dessa forma saiu da panela tá bonitinho tá ajeitadinho vocês tem pra finalizar igual aquele o projeto que eu participei que vocês mandaram vocês fornecem lá e a pessoa finaliza em casa isso exatamente gente ó eu vou falar eles mandaram pra mim eu segui a risca ali não sou uma chefe de cozinha e ficou perfeito a textura era eu acho que era com manteiga com sálvia ainda olhei e falei nossa eu acho que é pouca manteiga não veio na na medida certa ficou lindo mas é exatamente o que ela disse massa é isso tirou da panela põe no prato e come esfriou ela perde a textura né é bom pessoal enquanto a gente tava falando eu entrei aqui com o caldo tá como eu falei a gente trouxe ele pronto ah não precisa dele ainda ele foi pegar o prato é e aí o caldo ele entra pra parar a cocção desse cogumelo né tá ligado esse aqui mesmo tá você não mostra tá fervendo né oi a gente escolheu um bowl branco é e aí a gente deixa como a água não tá fervendo ela vai ficar uns minutinhos a mais aqui tá mas basicamente a gente deixa esse caldo dar uma reduzida do cogumelo e aí agora o cogumelo vai absorver também esse caldo aqui então é uma bomba de umami mesmo porque o cogumelo por si só ele já tem umami ele é muito saboroso e o caldo é também e aí pessoal vocês acharam fácil a receita dá pra reproduzir em casa? vamos ver vamos ver quem que vai reproduzir eu vou querer degustar depois detalhe reproduzam façam fotografem com o celular e nos marquem nos marquem na rede social que a gente reposta na prazeres da mesa seja um chefe por um dia aqueles que não forem por favor é assim que a gente conhece foi assim que começou né Márcio? Bia com certeza Bia é chefe né Bia? é eu sou chefe de cozinha do Chiroma formada e tudo mais o Márcio não não sou formada não sou formada é autodidata? olha isso gente olha que bacana me ajuda a abrir é esse de baixo serviu Bia vamos lá obrigada viu foram esses daqui que vocês foi esse aqui de baixo então a gente monta primeiro da foto olha gente que linda essas cerâmicas ah é da Carol Lamaita que é fantástica sigam ela nas redes sociais ela é uma querida que está sempre com a gente aqui as cerâmicas dela olha olha que bonito isso uma apresentação né aquele almoço romântico jantar né ou almoço em família sempre bonito apresentar uma peça assim Márcio vocês vão montar aí ainda não não quer fazer quer fazer só da foto tipo joga pra lá faz só da foto porque a foto não precisa a gente deixa mais um tempo aqui tá bom pode ser a gente tem que fazer o da foto eu vou fazer aqui como a massa ainda não chegou no ponto que a gente quer mas como a gente precisa pra fotografar e esse é só pra foto não é o que vocês vão comer é você tá com uma colher de servir aqui tá obrigada eu vou roubar aqui um pouquinho tá porque é isso aí é ao vivo é isso aí entendeu e a gente faz outra foto eu acho que no restaurante também tem hora que a gente brinca que é as escorregadas do restaurante caiu salão tá cheio tá fazendo as coisas tá correndo aqui panela ali panela aqui tem que ter uma bocintura é né trabalhar com com pressão é bastante complicado né é isso aí ah ele tá desligado é por isso que não tá servendo aqui aqui é essa daqui não não aquela ali é ao vivo gente é isso aí o fogão tava desligado é uma tomada por isso que tá demorando aqui por isso tá é chutado a tomada mas agora acho que vai vamos lá por favor ferve aí quem for fazer em casa é se for fazer do jeito que a gente ensinou ótimo mas também assim né se for não tiver muito tempo não quiser usar o o portine fermentado esses que dão mais trabalho faz vai ficar bom do mesmo jeito assim são só coisas pequenas que a gente gosta de acrescentar pra dar mais um mami pra dar um perfil um pouco mais herbal assim mas não é que o prato vai ficar ótimo também acho que mas Márcio são detalhes que fazem a diferença né gente fazem a diferença que faz a diferença do seu vizinho então siga a risca e aqui inclusive uma das coisas que eu esqueci de falar é o suco de alho poró tá isso aqui é muito simples a gente usa também pra finalizar limpar o alho poró muito bem limpinho e passar por uma centrífuga ou por um juicer ó gente eu vou perguntar como uma pessoa comum que cozinha em casa qual é a altura que a gente porque a gente compra o alho poró ele vem né qual é a altura que você começa a utilizar do alho poró depende do uso né pra suco você pode usar ele todo então a gente corta mesmo quando ele vem no mercado ele geralmente já cortam aqui em cima a gente usa todo inclusive aquela parte verde mais fibrosa mas se você fosse usar pra fazer um refogado né outras preparações até onde ele começa a escurecer o verde aí o resto você pode guardar pra fazer um caldo enfim porque também é super saboroso né muito muito bom aí pessoal aqui fervemos então vou finalizar o da foto muito brevemente enquanto a gente finaliza os outros dois oi só pra finalizar tá e te explico o porquê porque ele é um suco fresco né e se eu deixar ele cozinhando aqui muito tempo ele perde muito do frescor qual a validade dele Bia dois dias então a gente faz usa no mesmo dia e no dia seguinte só tá você também pode congelar pra fazer uma coisa mais prática você pode fazer uma quantidade maior e congelar e porcionar em porções pequenininhas e ter isso sempre à mão pra você você acha que deixa mais tempo a massa? vamos provar mais uma vez a massa pra ver como que ela tá nossa gente tá muito bonito isso e aromático né cheiro de cogumelo eu tô salivando aqui do lado eu tô salivando é realmente muito muito saboroso chegou? mais um pouquinho então tá então a gente vai finalizando esse pessoal então esse aqui a gente roubou né pra fazer a foto mas digamos que essa água estivesse fervendo terminou de cozinhar a pasta tá a gente parou a cocção do cogumelo com o caldo e ao mesmo tempo a pasta ficou pronta então a gente tira ela da água entra com ela aqui na panela deixa ela dar uma leve cozinhadinha junto com tudo vocês veem que tem bastante caldo aqui né ainda na panela e é isso que a gente quer e agora eu vou entrar com o fermentado de cogumelo lembrando que é bem salgado e agora nessa etapa também o suco de alho poró ah ele vem nessa eu pensei que ele era na finalização do prato na finalização não, não lá no prato aqui ele já vai pronto pra lá exatamente na finalização da panela tá bem tá entramos com isso a gente entra com a manteiga é e aí que tá um detalhe de restaurante né gente a gente não tem dó de usar manteiga então é manteiga no shihoma a gente toma um cuidado bem legal assim de essa é a única pasta que leva bastante manteiga que a gente tem no cardápio né porque enfim o cogumelo o queijo que a gente vai usar pra finalizar também eles pedem essa manteiga mas nas outras pastas que a gente usa manteiga lá é sempre muito pouco né porque não precisa a manteiga claro ela vai deixar tudo gostoso mas eu acho que a gente acha que existem outras formas de você construir o sabor é não é o caso aqui porque esse prato ele pede manteiga mesmo e manteiga sempre gelada né isso vai te ajudar a criar uma emulsão e manteiga mesmo né Bia manteiga o pessoal confunde um pouco gente é manteiga não é manteiga sempre manteiga e da melhor qualidade possível assim que você puder encontrar tá desliguei eu só abaixei aqui ó tá mais baixinho então finalizando aqui agora o que eu tô fazendo pessoal esse processo aqui de saltear né a gente chama de mantecatura mantecatura é uma das partes mais importantes de massa e é o que muitas vezes frustra algumas pessoas que vão fazer pasta em casa que falam ah mas nunca fica igual do restaurante parece que o molho não gruda na massa né e eis aqui o o segredo que não é segredo nenhum da coisa né mantecatura nada mais é do que esse processo de você saltear a pasta né e aí a água e a gordura junto com o amido o calor e o movimento que a gente tá fazendo aqui elas vão criar esse creme né uma emulsão mesmo como vocês estão vendo aqui não sei se a câmera consegue pegar né ele tá cremoso e é isso que a gente quer tá então chegou nesse ponto a gente vai empratar pra foto vou colocar a salsinha salsinha bem picadinha e a gente vai empratar esse aqui pra foto vou colocar uma gotinha de água da cocção e aí é importante né você olhar o que a gente fala na cozinha que às vezes o molho quebra o que acontece às vezes você aquece muito ou a água evapora muito e a manteiga a gordura separa né e ao invés de ficar esse creme aqui que é o que a gente quer fica só manteiga pura e água pura e se isso acontecer só colocar mais água movimentar e aquecer que ele vai voltar nossa gente que prato lindo não? olha tá dando pra vocês acompanharem ali na tela olha que lindo isso e a gente vai finalizar com queijo tulha queijo tulha queijo tulha é um queijo que a gente usa muito no restaurante como o Márcio falou a gente importa poucas coisas da Itália e a gente optou por usar esse queijo ao invés do parmigiano origiano por exemplo que é um queijo feito em uma cidade próxima a Tibaia que fica a menos de 200 km da cidade de São Paulo que é onde o restaurante está e é um produto fantástico que apesar de ser diferente ele não deixa nada a desejar ao parmigiano então a gente vai usar ele pra finalizar aqui e eu tô usando isso aqui porque ele tira lascas e não rala exatamente tá? vou finalizar você tem que estar aqui com a gente tá gente e é isso pessoal vou finalizar essa aula essa fantástica aula porque o pouco que eu peguei aqui eu já vi que vocês devem ter aprendido várias técnicas várias dicas né? fantástico eu queria agradecer esses três feras o Joey também não é o chefe mas trabalha bastante eu percebi ali né Joey não é? nos bastidores né Joey? a gente é dos bastidores primeiro eu queria agradecer a turma do ETEC obrigada aos meninos que nos ajudaram que eles vieram aqui gentilmente ajudar aqui os chefes isso é muito importante isso é uma turma que tá se formando serão nossos futuros chefes em breve me convidem quando montarem restaurante por favor tá? queria agradecer aqui a Bia o Márcio e o Joey muito obrigado pela gentileza pelo carinho por compartilhar e quem não conhece o Pasto da Chiroma por favor vão que vocês não vão se arrepender pessoal muito obrigada pela presença de vocês a gente ainda não terminou o dia tem mais aulas tem mais atividades fiquem ligados obrigada uma salva de palmas pra essa turma por favor obrigada gente obrigada a todo mundo muito obrigada a vocês também obrigada obrigada a todos obrigada a todos